Olá galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu tô aqui com a Vovó Pony e só a Diana Pessoal, hoje vai ser um desafio muito, muito, mas muito que vai ser o desafio da Vovó Pony E vai ser o seguinte, eu vou explicar o vídeo para vocês Mas assim, vão ser seis desenhadas, três para mim, três para a Diana E tudo que a gente desenhar, a Vovó Pony vai ter que fazer Só que ela não sabe o que a gente vai desenhar Então, bora lá para o vídeo galerinha Mas antes galerinha, já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal, aqui embaixo Aperta o sininho das minhas explicações para não perder mais nenhum desafio da Vovó Pony Galera, então, eu já estou aqui com o caderno e a Diana com o estojo E agora a gente vai para lá, a Vovó Pony Para desenhar e ela não saber de nada Galerinha, já estou pronta aqui para fazer o desafio da Vovó Pony Para eu desenhar E a Vovó Pony já está lá em um lugar reservado E ela não está escutando, ela não está vendo o que a gente está fazendo Então, bora começar Galerinha, já estou aqui fazendo o meu desenho Por enquanto só tem a Vovó Pony Mas eu vou continuar desenhando e vocês vão ver aí no final Galera, já terminei o meu desenho E olha só Galera, vocês sabem o que que é isso? Bom, quando a Vovó Pony chegar eu vou falar Mas se ela não saber o que que é, eu vou falar Mas então... Vem, Vovó Pony! Pode vir! Oi, netinha! Vovó Pony, venha que eu desagirei Uh, mas que isso? Brincando com a cachorra? Eu não gosto de cachorra Não gosto de coração, não gosto de amor Mas você briga muito com a Júlia É... Só não apanha porque eu não deixo Mas hoje, agora você vai ter que dar Beijar a Júlia Abraçar a Júlia Fazer tudo aqui E é legal com ela Sim, 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 minha netinha Pode fazer Vamos brincar de roda, cachorrinha Vamos brincar de roda com a vodinha Com a vodinha Seu vinha no desenho Seu vinha no desenho Valeu, valeu! Vamos embora! Galerinha, esse desafio da Vovó Pony valeu, né galera? Eu amei quando a Júlia tava tentando fugir e ela rolando Mas agora é a vez da Diana Galerinha, um pause rápido Porque a gente mudou pra quatro tapes Pra quatro rodadas Porque senão ia ficar muito longo, seis, né? Então, há duas pra cada uma É... E eu já fiz uma Então eu só tenho mais uma rodada Gente, eu tô aqui desenhando a Vovó Pony Daqui a pouco eu volto Gente, eu já fiz o meu desenho A Vovó Pony não sabe A Vovó Pony tá reservada Daqui a pouco... Agora eu vou chamar a Vovó Pony Vem, Vovó Pony! Gente, eu já fiz o meu desenho A Vovó Pony não sabe É a Vovó Pony pulando corda Olha Vovó Pony Você vai ter que pular corda Ei! Ih, nesse desafio Acho que a Vovó Pony Não tá tirando de letra, hein? Galera, já terminei o meu desenho E eu vou chamar a Vovó Pony Mas antes vocês têm que pular na gente Olha só Aqui, vocês sabem o que é Que a Vovó Pony vai fazer, galera Eu tô super ansiosa pra ver Como é que ela vai fazer esse desafio Então agora eu vou chamar ela Galera, é isso mesmo que vocês estão vendo A Vovó Pony vai ter que dar, ó De notinho Ih, gente, agora eu vou chamar a Vovó Pony Só vou botar ela ali Aqui no canto Pra ela não saber Enfim Galera, o patinete já tá ali no cantinho Agora eu vou chamar a Vovó Pony E as minhas rodadas já acabaram Só faltou uma Que é a Diana Vovó Pony O desafio está pronto Andar de moto? Eu não sei andar de moto Mas vai aprender agora Olha só o patinho ali Gente Gente O melhor vídeo Foi aquele A Vovó Pony Andando de patinete Gente Essa é a quarta vez Da Vovó Pony Ó É a Vovó Pony De garçonete Gente Agora eu vou chamar a Vovó Pony Vovó Pony Vovó Pony Vovó Pony Olha isso aqui Que desenho que eu fiz Mas o que é isso, minha netinha? É você De garçonete Que isso? Mas eu não sei trabalhar com isso Mas vai aprender Olha isso A mesminha De garçonete De garçonete Muito obrigada Valeu Né galerinha Galera Valeu A pena Esse desafio Da Vovó Pony E gente Olha só Eu achei muito legal Muito divertido E se vocês querem mais desafios Da Vovó Pony É só vocês botarem aqui No comentário Qual o desafio Que vocês querem Aí comenta assim Vovó Pony Pula na piscina Sei lá gente Qualquer desafio Que vocês quiserem A gente faz Como a Vovó Pony Mas então Deixem muito like Se inscreve aqui também No canal Né galerinha Porque eu aposto Que vocês gostaram muito Desse desafio Da Vovó Pony E olha Muito, muito, muito like E não se esquece Do comentário Hein Pra botar O que vocês querem Que a Vovó Pony Faça Mas então Um super beijo Da Sabela Tchau Tchau Tchau